E aí pessoal, tudo bem? Elias Santos, canal Força Natural Vamos dar uma subidinha aqui Vamos mostrar a lagoa aí, como é que a lagoa tá A lagoa tá cheia pra caramba E vamos fazer um voozinho aqui rápido pra gente mostrar Aqui nós estamos em inferno é um velho, tá pessoal? Aqui é uma parte da mata atlântica aí E ali vocês estão vendo a lagoa Olha como é que tá a lagoa aí, ó Deixa eu subir mais um pouco aqui Pra gente mostrar as condições da lagoa Tá aí, tá chovendo muito na cabeceira do rio Mundau E as condições aí é essa aí, ó Que vocês estão vendo aí da lagoa, tá certo? Toda essa parte aqui é banhada pela lagoa Mundau E o rio que abastece, o rio principal que abastece é o rio Mundau Que vem da região de União dos Palmares É, de Branquinha, de São José da Laje Então vocês podem estar vendo aí, ó pessoal E... Tem bastante água descendo aí no rio, tá? Ó Olha aqui, ó Tem bastante água descendo no rio Tô aqui com a Ana Malta A gente tá aqui... Oi, gente Estamos aqui em mais uma aventura, né? Elis Santos e Ana Malta Aqui vocês estão vendo o bairro... É... De Fernão Velho Ali ao fundo é a entrada do rio Do rio Mundau, tá? E aqui, ó Tem a estação do trem aqui nessa região Ali é o mercado, ali, ó Ali na frente, no meio da tela aí, ó Vocês estão vendo, é o mercado Daqui de... De Fernão Velho E aqui, ó O trilho do trem Todo o trilho do trem É... De Fernão Velho está aqui Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra... Pra vocês verem um pouquinho mais aqui O... A estação do trem Tá aí Então, deixa eu dar um giro aqui também Pra vocês dar uma... Dar um... Aqui é a parte onde era a antiga fábrica, né? Deixa eu girar aqui Pronto Aqui é... É a entrada do bairro de... De Fernão Velho Ali está a igreja ali, ó Vocês estão vendo ao fundo ali a igreja Amarelinha ali, ó É a igreja Tá certo? E deixa eu girar pra cá Aqui você vê aí, ó Todo o bairro de Fernão Velho, né? Tá bem organizado agora Tá com... Tudo asfaltado E do lado de cá Você vê ali O bairro de Santa Amélia Lá em cima Onde está o sol ali, ó É o bairro de Santa Amélia Tá certo? Deixa eu girar mais um pouco Vocês estão vendo que a lagoa Está bastante cheia, né? E... E o pessoal já fica um pouco mais apreensivo aí Porque... Ficam... Imaginando aí Que pode... É... Transbordar, né? Não está chovendo aqui no momento Mas... Devido a... 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 Devido a... A... A quantidade de chuva que está caindo Dentro do... Do... Do canal... Do canal... Do rio... É... Do rio Do mundo a U, né? Então... Existe essa possibilidade aí, ó Deixa eu subir mais um pouco aqui Para a gente mostrar Um pouco mais distante aqui Como é que está aí Toda a lagoa Olha aí, ó Essa aí... Essa direção aí vai para o ABC, tá, pessoal? Vai em direção do ABC Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui Aqui é a mata que dá... Atrás da... 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 Fica Carmen E... Vocês vão vendo aí, ó Lagoa Mundo a U Naquela região ali é... Santa Luzia do Norte Mais para frente tem coqueiro seco Tá certo? E tá aí Uma maravilha aí As imagens Tá querendo chover também aqui A gente tá preocupado com a chuva também Que esses dias não parou de chover, né? E mais um pouquinho E mais um pouquinho para vocês aí Esse bairro lindo aqui Que é Fernão Velho Visto nas alturas aí Pelo nosso drone Vamos descer um pouco aí Para a gente ver mais de perto Deixa eu subir um pouco a câmera A igreja tocando o sino Parece um interiorzinho aqui, tá, gente? É muito legal Eu vou descer mais um pouco Para a gente ver mais de perto As imagens que a gente tá Eu tô só com 42% da bateria Eu preciso descer mesmo Porque Daqui a pouquinho Eu vou ficar sem bateria Vamos lá Deixa eu dar uma puxadinha Aqui pra trás Deixa eu virar um pouquinho De lado aqui, ó Pronto Agora deixa eu dar uma Trazida nele até aqui Muito legal Agora deixa eu girar ele aqui Pra gente trazer as imagens ao contrário Vamos lá É o bairro de Fernão Velho Pra você Com drone Do canal Força Natural Deixa eu baixar mais um pouco aqui, ó Aí as imagens incríveis aí Do drone Do canal Força Natural Vamos girar de novo Girar ao contrário Deixa eu girar ele Vamos trazer agora As imagens aqui da lateral Deixa eu subir um pouco aí E vamos trazer ele Tá? Porque nós já estamos com Com pouca bateria já E precisamos trazer ele O mais rápido possível Onde ele tá ali? Maravilha? As imagens aí Maravilhosa aí Do Do bairro Do bairro de Fernão Velho Vamos trazer ele de volta Encerrar o nosso vídeo Mais uma vez Mostrando a lagoa aí Como é que Como é que a lagoa tá Né? E agradecer a vocês aí Por ter ficado No vídeo conosco Até agora Né? Curtindo essa maravilha De bairro aqui Da cidade de Maceió Valeu gente Obrigado Muito obrigado mesmo Deixa eu ir um pouquinho Mais pra frente ali Que eu quero mostrar Onde é que eu tô Gravando aqui Deixa eu Girar ele Deixa eu girar ele Pra vocês aqui Ó Ó Vamos lá Onde tá eu E a Ana Malta Ali ó Valeu galera Dá um chauzinho Ana Malta Dá um Gente Estamos aqui Encerrando mais um dia De trabalho Aqui Tá E Dizendo a vocês Que eu tô muito feliz Aos pouquinhos a gente Tá pegando o macete Do Do aparelho Tá Do drone E vocês terão Muitos vídeos legais Por aí Deixa eu dar um girozinho Nele aqui Pra mostrar pra vocês Aqui ó O bairro Mais baixo Aqui ó O trilho do trem Tá vendo aí ó Vamos dar uma puxada Pra frente aí Bora Cima do trilho Tem fio Tem fio Deixa eu botar ele aqui Deixa eu girar ele aqui ó Agora vamos Vamos aqui Dar um giro aqui Por dentro da Aqui é a estação de trem Tá pessoal Legal né Pessoal Valeu Obrigado mesmo Deixa eu trazer a máquina Pra cá Pra gente Aterrissar ele E Agradecer a vocês aí Por tá sempre com a gente Né Dando apoio E a gente vai estar Sempre fazendo o melhor Pra que Possamos Trazer conteúdo pra você Beleza Fiquem todos com Deus Tamo juntos E vamos que vamos Tchau Tchau Tudo bom O senhor vai entrar Aqui nessa rua Aqui ó E depois virar A segunda direita Já vai sair nele Lá na esquina Antes da curvazinha É ele Fica do lado esquerdo Nada Vamos lá gente Vamos descer Chegou a hora de De partir Obrigado Continue com a gente Não se esqueça Continue Compartilhando os vídeos Deixando aquele like E Comentando nos vídeos Que é o mais importante Beleza Fui Valeu Então pessoal Não poderia deixar De agradecer a vocês De ter ficado com a gente Até aqui o final Quem ficou Tá ouvindo essa mensagem Mas eu fiquei Impactado Com as imagens Que a gente conseguiu Captar aqui Desse paraíso Desse pedacinho de paraíso Que é Fernão Velho Quem não conhece Fernão Velho Tira um domingo Venha conhecer Um bairro dentro de Maceió Muito legal Tem muito verde Isso me deixa muito fascinado Porque eu gosto Dessa área do meio ambiente Eu sou professor de geografia Então isso me dá Uma atração muito grande Em conhecer locais como esse Então faça como eu Faça como Força Natural Faça como Ana Malta Viagem Passei Mesmo que seja dentro da cidade Me curta os momentos Incríveis que a gente Encontra pela frente Esse foi mais um vídeo Mais um conteúdo Feito para vocês Aqui em Fernão Velho Até o próximo conteúdo Não se esqueça Se inscreva no canal E fique com a gente Tchau